Gente, a Polícia Federal prendeu criminosos de uma organização, de uma facção criminosa após receber uma denúncia de um suposto plano para executar um policial federal. Olha a audácia dos pedidos, hein? Vamos ver. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Degental. A PF desarticulou e prendeu os membros de uma organização criminosa após receber uma denúncia de um suposto plano para executar um policial federal. A operação foi deflagrada em conjunto com as autoridades paraguaias, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e a GPMS. Foram cumpridas buscas nas celas da unidade penal de Ricardo Brandão, em Ponta Porã, além de buscas e prisões nas cidades de Pedro Juan Cavaleiro, no Paraguai, Maringá, no Paraná e também em Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e apreendidos R$ 50 mil em dinheiro, além de cinco celulares encontrados nas celas da unidade penal de Ricardo Brandão, em Ponta Porã. Gente, agora quero dar um recado para você importante, viu? Presta atenção aqui, porque vem aí o debate OAB, das eleições da OAB 2021. Acompanhe na Cultura FM e TVCHD o debate entre os candidatos à presidência da OAB Mato Grosso do Sul. Bito Pereira, Raquel Magrini e Gisele Marques confirmaram presença. É quinta-feira, 11 de novembro, às 9h30 da manhã. Será uma oportunidade para você conhecer um pouco mais os candidatos, suas propostas e também projetos. E não perca também o debate dos candidatos à presidência da subsessão da OAB 3 Lagoas, Rodrigo Cirarrata e Tiago Martinho. Será na sexta-feira, 12 de novembro, às 11h30 da manhã, no programa TVC Agora. Você também vai poder acompanhar ao vivo esses encontros entre os candidatos, seguindo as fanpages do Grupo RCN de Comunicação e também no YouTube. Debate entre os candidatos à presidência da OAB. O único grupo que acompanha as eleições da Ordem do Mato Grosso do Sul é o Grupo RCN de Comunicação. Então, juntos, a gente faz a diferença. Obrigado. Vamos lá, minha gente. Continuando com o nosso... Nossa, opa. Nossa pulseira de prata. É pulseira de prata. Opa! Calma aqui. Não é nem sexta-feira ainda. É só na terça.